Parabéns pra você, dessa tarde a querida. O aniversário de 29 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi comemorado pelos conselheiros tutelares, com direito a bolo e refrigerante, e com a presença do diretor da Escola da Vicampista, Dinei Lennon, que fez parte do Conselho Tutelar e de alguns estudantes. Eu achei muito legal, nós fomos apresentando, o menino disse sobre o ECA, sobre que eles apresentam esportes, educação, ele nos ajuda para adolescentes, crianças e até mesmo adultos. O Estatuto inclui direitos e deveres em relação às nossas crianças e adolescentes. Pode não ser perfeito, porque sempre há o que pode ser aprimorado, mas é considerado um avanço para o país nesse setor. É uma data muito importante, não só para postos de cauda, mas para todo o Brasil, que todo município tem o seu Conselho Tutelar, que é um órgão de garantia de direito das crianças e do adolescente. Então essa data hoje a gente está comemorando, para também chamar um pouco a atenção aí da sociedade de um modo geral, para ficar mais inteirada junto ao Conselho Tutelar, procurar saber as atribuições do Conselho Tutelar, a participação da família. Fazendo um aniversário simbólico, convidamos alguns alunos das escolas, os conselheiros tutelares que estão aqui, homenageando esse estatuto, que é uma lei que veio para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Esses 29 anos que o ECA está completando, a importância desse estatuto, que veio para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. É importante que os pais tomem conhecimento disso, que essa comemoração possa motivar os pais a estar lendo o ECA, a estar vendo o direito dos seus filhos, os deveres dos pais. Nós fizemos isso, que foi uma iniciativa do nosso Conselho, exatamente para publicar e divulgar a importância desse estatuto, dessa lei que promove os direitos das crianças e dos adolescentes.